Vem aí o Supercom 2019! Uma super convenção de animes, cosplays, K-pop, videogames e mais! A participação dos youtubers! Yuri Black, Muka Moriçoca, Caracol Raivoso, Lusquinha, 7 Minutos! E para comemorar os 30 anos de Dragon Ball, teremos Rodrigo Rossi! O cantor nacional dos temas de Dragon Ball Z! Supercom 2019! 6 e 7 de abril no Espaço Cultural! Ingressos para estudantes por apenas R$35,00 por dia! Temos promoções especiais para não estudantes! Ingressos à venda na Peticas do Shopping Manaíra! Informações! 9-87-89-649 8-87-649